Chiba, oi! Iti do Posto, é ladrão Repertório novo, é tudo ao vivo, hein? Marquei um lance com adanada, bichinha à disposição Era só pra cada puta que eu dava no proposão O bagulho ficou no jeito lá no quarto de motão Ela de quatro pra mim é só pra cada tomatrão Toma, 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 toma. E hoje eu vou te empurrar de um jeito bem cruel Fica de coxa, não sacanhe, pina, pota aqui, toma treu Toma, 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 toma treu Toma, 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 toma treu de bota, safada, toma treu DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Metido, pôs, pesadão É tudo, me vem Arquei um lance com a danada, bichinha à disposição Era só pra cada puta que eu dava no composão O pago e ficou nojento lá no quarto de motel Era de quatro pra mim, é só pra cada toma treu Toma, 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 toma treu Toma, 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 toma treu de quatro, safada Toma, 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 toma treu de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, safada Toma, 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 toma treu de quatro, safada Toma, 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 toma treu de quatro, de quatro, safada Toma, 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 toma treu de quatro, de quatro, de quatro, safada Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Passado pequenininha, hoje ela tá bem grande, nem sabe que o maloqueiro já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela que comigo sempre some Ela gosta da favela e no barraco se esconde, depois Tome, só tome, tome, só tome, tome, só tome Ela fala pra amiga dela que só uma louca te deixa daquele quatro Tome, só tome, 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 tome Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Passado pequenininha, hoje ela tá bem grande, nem sabe que o maloqueiro já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela que comigo sempre some Ela gosta da favela e no barraco se esconde, depois Tome, só tome, tome, só tome, tome, só tome Ela fala pra amiga dela que só uma louca te deixa daquele quatro De frente, de costa, de lado, de frente, de quatro Ela fala pra amiga dela que só uma louca te deixa daquele jeito Tome, só tome, 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 tome DJ Felipson, o melhor do som automotivo Gera, 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 gera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Gera, 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 gera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Ah, eu nem queria, fim de semana chegou Tô embrasando, hoje eu tô que tô Cheio de gostosa em cima do camarote Balançando a bunda enquanto conta o meu malote Quando tô embrasado eu gosto de mandar passinho Quando tô embrasado eu gosto de mandar passinho Tá ligado, né? Ah, a resenha é nós Ah, a resenha é nós Gera, gera, gera baquiquera Gera, gera, gera baquiquera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós vamos lá embrazar, lá dentro do pega Gera, gera, gera baquiquera Gera, gera, gera baquiquera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós vamos lá embrazar, lá dentro do pega É tudo ao vivo, hein? Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Gera, gera, gera baquiquera Gera, gera, gera baquiquera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós vamos lá embrazar, lá dentro do pega Gera, gera, gera baquiquera Gera, gera, gera baquiquera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós vamos lá embrazar, lá dentro do pega Ah, eu nem queria, fim de semana chegou Tô embrazando, hoje eu tô que tô Cheio de gostosa em cima do camarote Balançando a bunda enquanto conta o meu balote Quando tô embrazado eu gosto de mandar passinho Quando tô embrazado eu gosto de mandar passinho Tá ligado, né? Ah, a resenha é nóis Ah, a resenha é nóis Gera, gera, gera baquiquera Gera, gera, gera baquiquera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós vamos lá embrazar, lá dentro do pega Gera, gera, gera baquiquera Gera, gera, gera baquiquera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós vamos lá embrazar, lá dentro do pega DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Gera, 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 gera,kach Gera, 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 numero Métido, pôs, prazadão, e essa é nóis, hein? Aproxima as meninas, vai começar o sentadão Aproxima as meninas, vai começar o sentadão A loirinha vai no chão, a morena vai no chão, a ruibinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão, a ruivinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão, a ruipinha vai no chão Prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão, a ruipinha vai no chão Prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão, a ruipinha vai no chão Prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A ruipinha vai no chão, prepara a posição E de Felipson, o melhor do som automotivo Ritido, pôs pesadão Ritido, pôs pesadão É tudo ao vivo, hein? Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa busampa Baixa a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa busampa Baixa a bunda, bate na disputa das potrancas Vai começar a disputa Vai jogando com o Dundum Vai sentando com o Dundum Vai jogando com o Dundum Vai que vai jogando, vai jogando com o Dundum Vai sentando com o Dundum Vai que vai, vai Vai que vai jogando Xim papai Detona o som É pra tocar no paredão Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Ei galega mostra que você arrasa Ei morena mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estrigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa fusampa Baixa a bunda, bate na disputa das co-tranca Vai jogando essa fusampa Baixa a bunda, bate na disputa das co-tranca Vai começar a disputa Vai jogando tudundum Vai sentando tudundum Vai jogando tudundum Vai que vai jogando Vai jogando tudundum Vai sentando tudundum Vai que vai jogando Vai jogando tudundum Vai sentando tudundum Vai jogando tudundum Vai que vai jogando, vai jogando tum-dum-dum, vai sentando tum-dum-dum, vai que vai, vai, vai que vai jogando DJ Felipson, o melhor do som automotivo Hit do Poço, pesadão Hit do Poço, pesadão Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as barbas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Uma redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo, se alente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É tudo ao vivo, batidão da rede Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as barbas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Uma redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo, se alente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode e o seu corpo se alheite Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode e o seu corpo se alheite Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente DJ Felipson, o melhor do som automotivo Hit do pocho, pegadão Hit do pocho, pegadão Foi a hit que lançou, as nove e ela viajou Fiz uma louca de penetra, penetrando e xivou Agora os maloca, bota as novinha na frente e vai Segura a pancada, hein? É pra tocar no paredão Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Foi a hit que lançou, as nove e ela viajou E os maloca de penetra, penetrando e xivou Agora os maloca, bota as novinha na frente e vai Penetrando, penetrando, penetrando DJ Felipson, o melhor do som automotivo Petit do pocho, pesadão Petit do pocho, pesadão Petit do pocho, pesadão Repé Ela deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, desce com a bunda lenta É tudo ao vivo, hein? E tem Felipe som, o melhor do som automotivo Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Os movimentos que ela faz e as fãs dela não aguenta Os movimentos que ela faz e as fãs dela não aguenta É que ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eita, quiquei, dor na barriga, força, sai sol, andei Líder de torcida, eita, alisei, eita, peguei Catei no chão, catei no chão, girei e afasta E... Masca, macho, velha, fuleira Esse é o novo aquecimento, novinha, preste atenção Isso é hit do post, com o look proibidão Bora, Otácia, promoções, dela, estúdio, hit do post, tamo junto É nóis, look proibidão Esse é o novo aquecimento, novinha, mexe a rava Esse é o novo aquecimento, novinha, mexe a rava Zaga, teri, teri, zaga Fala fechação, teri, zaga, teri, zaga Movimento, dança do ventre confuso Mulher, eu quero ser salina aqui fechando Zaga, teri, teri, zaga Zaga, teri, teri, zaga DJ Felipson, o melhor do som automotivo Esse é o novo aquecimento que a novinha mexe a raba Zaga, teri, teri, zaga Fala fechação, teri, zaga, teri, zaga Movimento, dança do ventre confuso Mulher, eu quero ser salina aqui fechando Zaga, teri, teri, zaga 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 Vá, 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 vá Se inscreva no canal Youtube.com.br Valeu, Henrique de Fugazões Tamo junto, viu É nó, Ju, que vai me dar Zaga, teri, zaga Zaga, teri, zaga Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se friagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Uma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o seu corpo selente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o seu corpo selente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o seu corpo selente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É tudo ao vivo, batidão da rede Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se briagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Uma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo, se alente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo, se alente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo, se alente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente DJ Felipson, o melhor do som automotivo Iti do Poço Pagadão Atenção todos os paradões Iti do Poço Pagadão Ele se ligou na minha pegada Pegou a visão, deu uma copilhada Mas elas comentam que é a risca As novinha vai com o bundão Vai, flexionadinha vai com o bundão Vai, flexionadinha da doida de lança Doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada As novinha vai com o bundão Vai, flexionadinha vai com o bundão Vai, flexionadinha da doida de lança Doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada As novinha vai com o bundão Vai, flexionadinha vai com o bundão Vai, flexionadinha vai com o bundão Vai, flexionadinha vai todo mundo dançando Na pegada das novinha, já, 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 já É a pegada, vai, flexionadinha É tudo ao vivo, hein? DJ Felipson, o melhor do som automotivo Na minha pegada Pegou a visão Deu uma copilhada Mas elas comentam que é a risca As novinha vai com o bundão Vai, flexionadinha vai com o bundão Vai, flexionadinha da doida de lança Doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada das novinha Vai, flexionadinha vai com o bundão Vai, flexionadinha vai com o bundão Vai, flexionadinha da doida de lança Doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada das novinha As novinha, já, 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 E te do pocho pesadão Repertório novo papo Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Vai, me solta porra Me solta porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ai, me solta porra Deixa eu dançar Ai, me solta porra Deixa eu dançar, 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 deixa eu dançar Ai, me solta porra, xim, papai, é tudo o crime Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações E a festa vai começar, sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Ai, me solta porra Deixa eu dançar, 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 deixa eu dançar Ai, me solta porra Deixa eu dançar, 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 deixa eu dançar Ai, me solta porra DJ Felipe Son, o melhor do som automotivo Ritido poxo pesadão Ritido poxo pesadão Essa é pra tocar no paredão Eu vou te fazer só um pedido novinha De papai, sucesso! Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Eu sei que tu ama, eu sei que tu gosta, vai Eu sei que tu ama, eu só sei que tu gosta Eu, você, sua amiga e o baseado Eu, você, sua amiga e o baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado É tudo ao vivo, hein? DJ Felipe Son, o melhor do som automotivo Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Eu sei que tu ama, eu sei que tu gosta, vai Eu sei que tu ama, eu só sei que tu gosta Eu, você, sua amiga e o baseado Eu, você, sua amiga e o baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações E te do pocho pra nadal É pra tocar no paredão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Ou tá com ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi Tapa ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi Tapa ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi Tapa ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi O teu tempo tá passando Tu não toma atitude Vou ter que ativar O meu modo Robin Hood Feito um tapa na cara Essa é rápida, é esperta Vê se não fica moscando E receber essa indireta Meu chiclete favorito É do sabor de cereja Se não for pede muito Cala a boca e me beija Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tapa ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi Tapa ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi Tapa ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi Tapa ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi Xiii papai, ti, ti, ti Sucesso! É tudo ao vivim Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Com 911 Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Tapa ciúme, tá com ciúme Tapa ciúme, tá com ciúme Tapa ciúme, tá com ciúme O teu tempo tá passando e tu não toma atitude Vou ter que ativar o meu modo Robin Hood Feito o tapa na cara, essa é rápida, é esperta Vê se não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é do sabor de cereja Se não for crente muito, cala a boca e beija Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Vou tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Então senta, pensa, e te do posto pesadão Ela tá com vergonha e eu tô acanhado Eu tenho namorada, ela tem namorada Amiga da minha mulher, falou que tá na carência Então senta, bença, então que cabeça Na minha frente, bença, vai sarra, bença Então senta, bença, então que cabeça Na minha frente, bença, vai sarra, bença Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Ah, 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 logo você que chupa onde ela senta Ah, 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 chama sua amiga de nojenta Ah, 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 logo você que chupa onde ela senta Ah, ah, ah DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Ela tá com vergonha e eu tô acanhado Eu tenho namorada, ela tem namorada Amiga da minha mulher, falou que tá na carência Então senta, bença, então que cabeça Na minha frente, bença, vai sarra, bença Então senta, bença, então que cabeça Na minha frente, bença, vai sarra, bença Chama sua amiga de nojenta Ah, 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 logo você que chupa onde ela senta Ah, ah, ah Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Ah, 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 ah FIT DO POSTO Quando eu ver com os e-vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, doirinha de olho azul e o embaço é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro num barraquinho, mas tenho a chave do meu coração pra ela E hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar é o caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar é o caso, vamos brincar de amar somente eu e você É tudo ao que... Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Quando eu ver com os e-vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e o embaço é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro num barraquinho, mas tenho a chave do meu coração pra ela E hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar é o caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar é o caso, vamos brincar de amar somente eu e você D.D. Felipson, o melhor do som automotivo Repertório novo, é tudo ao vivo, hein? Metido o gosto pesadão Cada dia da semana, ela tá com o namorado Tá transformando em solteiro, os cara que é casado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém E se o amor já foi melhor, o melhor é viver bem Se quer pegar, ela pega, mas não se apega Não, o timo que se belezou por ela, entrou em depressão É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Vai amor, tem amor, baca amor, empurra amor Vai amor, tem amor, baca, 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 baca amor Empurra amor, vai amor, tem amor, baca amor, empurra amor Tipo, vai amor, vai amor, sucesso E tem feliz som, o melhor do som automotivo Cada dia da semana, ela tá com o namorado Tá transformando em solteiro, os cara que é casado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém E se o amor já foi melhor, o melhor é viver bem Se quer pegar, ela pega, mas não se apega Não, o timo que se belezou por ela, entrou em depressão É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não trocar teu nome ela te chama de amor Pra não trocar teu nome ela te chama de amor Vai amor, vem amor, bota, 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 empurra amor Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações